Olá, o Nossa Saúde começa agora trazendo um tema ainda cercado de estigmas e preconceito, mas que precisa ser amplamente discutido, o suicídio, um problema de saúde pública presente no mundo todo. Estamos no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, e o tema da campanha esse ano é A Vida é a Melhor Escolha. Vamos entender um pouco mais sobre esse assunto a partir de agora. E a nossa entrevistada hoje é a doutora Bianca Schwab, médica psiquiátria e também coordenadora da campanha Setembro Amarelo da Associação Catarinense de Psiquiatria. Doutora Bianca, um prazer em receber aqui o Nossa Saúde, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje contigo. Obrigada pelo convite, Rafaela. Pra falar de um assunto que é de extrema importância, né doutora Bianca? Sem dúvidas. Doutora, e pra começar, né, por que que o suicídio ele é considerado um problema de saúde pública? Bom, o suicídio é um problema de saúde pública porque os números ainda são bem alarmantes, né, em torno do mundo todo, por ano, são cerca de 700 mil casos de suicídio. Só no Brasil são cerca de 14 mil casos por ano, né. O suicídio, ele é a quarta principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, supera as mortes por malária, HIV, câncer de mama. É, são números bastante, índices bastante altos. Você falou ali no Brasil, cerca de 14 mil por ano, em média 38 por dia, são dados da Organização Mundial da Saúde. E aí, a OMS também diz que a maioria desses casos seria evitável. É isso mesmo? Isso. E esse é o propósito da gente trazer esse tema e tentar quebrar um pouco do estigma, do tabu que envolve o tema. Já que a maioria pode ser evitável, né, com políticas públicas, com acesso aos serviços de tratamento, de qualidade e com ações socioeducativas, né, esses todos são estratégias que podem contribuir, sim, para diminuírem esses índices. E o Brasil, ele meio que vai na contramão de muitos outros países, né, onde a gente vê aí os índices baixando um pouco e no Brasil a gente continua com números bastante altos e subindo, né? Sim. No mundo todo, a gente vê um decréscimo dos números de suicídio, em torno de 36% na Europa, até 47%, né, decréscimo. E nos países da América Latina, um aumento, na contramão, então, um aumento em torno de 17%. E, doutora, o que que está por trás do suicídio? São questões ambientais, questões sociais e também, em primeiro lugar, os transtornos psicológicos. É isso? Sempre que a gente pensa em casos de ideação, suicídio ou suicídio mesmo, a gente tem que pensar nos transtornos psiquiátricos, transtornos mentais. A gente sabe hoje que mais de 96% dos casos estavam relacionados com transtorno psiquiátrico. Por isso que eles podem ser prevenidos se tiverem acesso ao tratamento adequado, né? Então, além disso, às vezes podem ter fatores socioculturais, né? Mas a gente não deve ter muito cuidado de não reduzir a uma causa específica. Nunca é assim, né? E quem tem tentativas prévias tem uma chance também maior. Esse também acaba sendo um outro fator de risco. Você falou da questão dos transtornos psiquiátricos, né? E aí, então, como é que a gente pode perceber os sinais na pessoa? Que sinais que ela nos dá que a gente pode identificar, de repente, um possível problema para aí fazer uma intervenção, poder ajudar essa pessoa? Certo. Os principais transtornos psiquiátricos associados ao suicídio são os transtornos de humor. Dentre eles, a depressão, o transtorno de humor bipolar. Em segundo lugar, fica a dependência química, incluindo o alcoolismo. Aí a gente tem também esquizofrenia, transtorno de personalidade e outros, né? Mas os principais, então, sinais, já que a depressão está no primeiro lugar, é casos onde a pessoa começa a ter alterações bruscas de humor, uma tristeza persistente, perde a vontade de fazer as coisas que antes gostava de fazer, o prazer pelas coisas que antes gostava, acaba se isolando socialmente, sintomas, assim, de desesperança, falta de cuidado próprio, de desvalia, né? E isso pode ir evoluindo, né? Para uma ideação suicida, onde a pessoa começa a pensar, a considerar, e às vezes aí vem frases como, eu não deveria mais estar aqui, eu sou um peso para minha família, eu queria dormir e não acordar mais, até planos mais elaborados, quando a pessoa começa a se desfazer de posses, de bens, fazer testamento, às vezes deixar cartas, bilhetes escritos, né? Isso até mesmo por redes sociais. Então, por isso também que é importante as pessoas ao entorno, famílias e amigos, sempre estarem atentos a esses sinais, né? Para poderem intervir e ajudar essa pessoa. E aí, como é que faz essa abordagem, essa intervenção? Porque grande parte das pessoas que estão nessa situação, acaba, como você mesma disse, se isolando, e não busca ajuda por ela mesma, né? Não acaba se abrindo. É, às vezes a própria pessoa que está nessa situação de vulnerabilidade não tem nem forças, ou mesmo, principalmente, uma das principais barreiras, o tabu, o estigma, né? É visto como fraco, falta de fé, ou algo assim, desencoraja a pessoa a buscar ajuda. Então, se tem alguém próximo, às vezes um familiar, um amigo bem próximo, é importante ouvir, ouvir sem julgamento, né? Ter um espaço adequado, calmo, e poder ouvir sem julgar. Porque, às vezes, a gente pode não entender a dor do outro, né? Mas a gente tem que respeitar, porque cada um tem as suas dores, né? E aí, sem dúvida, oferecer ajuda para marcar alguma consulta, para ir até um serviço de saúde, né? A pessoa, ela precisa ser avaliada por um profissional capacitado. Se houver um risco mais imediato, nunca deixar a pessoa sozinha, tá? Até ter essa avaliação. É menos difícil quando você tem... Menos difícil, eu quero dizer, de oferecer ajuda quando você conhece bem a pessoa, é um amigo seu, alguém da família. Porém, a gente vê em ambiente de trabalho também muitas pessoas que estão sofrendo e, às vezes, é meio que visível, né? Essa abordagem também é válida, mesmo que você não tenha um relacionamento mais íntimo com a pessoa, chegar, chamá-la para uma conversa, mostrar interesse. Sim, com certeza. Esse acolhimento, né, ele é super válido. Ter alguém ali que está disposto a ouvir, a ajudar, a pessoa se sente mais segura. E muitos têm, às vezes, um receio de que falar sobre isso pode piorar a situação ou, às vezes, tocar, mencionar em suicídio, pode dar ideia, como se desse ideia para a pessoa. E não. A gente vê pelos estudos que é bem o contrário. É como se a pessoa estivesse vivendo numa panela de pressão e poder falar sobre isso causa um alívio, uma sensação de acolhimento, né? A pessoa se sente amparada. Então, é importante, sim. Respeitando a privacidade num local adequado e tudo, né? E desde também, como você falou, que não haja o julgamento, né? Porque a pessoa que está passando por isso, muitas vezes, ela tem receio de o que o outro vai pensar de mim, né? O que vão dizer que eu sou fraco, enfim. Aí acaba mesmo que se fechando. Então, assim, o não julgar é fundamental nesse processo, né? Sim, é fundamental, né? E é por isso também que a gente tem falado mais sobre isso. Para combater esse preconceito, esse estigma, esse tabu que ainda envolve o tema. Para que as pessoas possam se encorajar a buscar serviços de saúde. Porque essa é uma das principais barreiras que as pessoas não vão buscar ajuda, né? Pelo preconceito, medo do que os outros vão achar. Ou pelo próprio julgamento, porque ainda há bastante julgamento com saúde mental em si. E falando em ajuda, nós preparamos uma reportagem mostrando alguns lugares na rede pública onde é possível, então, um acolhimento e uma ajuda especializada. Dá só uma olhada. Nas diferentes cidades catarinenses, a rede básica de saúde pode ser o primeiro local de atendimento para quem está em sofrimento emocional. Depois, se for o caso, as pessoas são encaminhadas para tratamento em um dos centros de atenção psicossocial, os CAPES. É assim que ocorre na capital. E as pessoas também podem fazer o caminho inverso. Recorrer diretamente aos CAPES, se perceberem essa necessidade. Em um desses centros de atenção psicossocial, no bairro Estreito, em Florianópolis, o Setembro Amarelo é uma data importante. Mas a prevenção e o tratamento são rotina para profissionais da saúde e pacientes. Em atendimentos, oficinas, grupos terapêuticos e espaços de convivência. Doutora Bianca, a gente viu aí, então, alguns lugares onde as pessoas são acolhidas, onde elas têm um atendimento especializado. E para quem, de repente, não tem condições de pagar um médico, de pagar um local particular, como é que está a rede pública para atender esse tipo de caso? Sim, eu costumo dizer que tão importante quanto saber a hora de buscar ajuda é saber onde encontrá-la também. Então, na saúde pública, na rede de saúde, a gente dispõe dos CAPES, Centro de Atenções Psicossociais, que trabalham com casos de saúde mental, e tem em vários municípios, inclusive em Florianópolis, mas também pode ser a porta de entrada a UBS, a Unidade Básica de Saúde, através do médico de família. O médico de família deve estar apto para lidar, pelo menos, com a parte inicial desses casos, algumas vezes manejar, e caso seja uma situação um pouco mais complexa, ele acaba referenciando, mas buscar o atendimento de saúde mais próximo da residência. Doutora, e quando a pessoa começa a perceber que está um pouco triste demais, que não está bem, ela mesma pode ir buscar ajuda, ela deve buscar ajuda. Em que momento, para não passar um pouquinho aí do limite? A depressão, ela é uma síndrome, ela não é um sintoma só. Então, é diferente de sentir apenas uma tristeza. Ela vem acompanhada de outros sintomas sempre. Então, como eu falei, perda de energia, falta de vontade de fazer as coisas, um cansaço, sintomas físicos, inclusive, alterações do sono, ou dormir demais, ou dormir de menos, alterações do apetite, também tanto para mais quanto para menos, às vezes a pessoa perde bastante peso, sintomas cognitivos, faltas de atenção, prejuízo no raciocínio, na memória. Então, são vários sintomas acompanhados. Claro, obviamente, não precisa ter todos eles, mas se tem tristeza, ela é persistente e se identifica com alguns dos outros sintomas, é importante sim buscar ajuda. E agora, se a pessoa tem pensamentos de morte, de que a vida não vale a pena viver, sempre tem que buscar ajuda, esse é um sinal de alerta. Aí, procura logo um psiquiatra, poderia ser? Pode procurar começar com um psiquiatra ou um psicólogo, profissionais de saúde mental. Talvez, se a pessoa não tem avaliação clínica em dia, possa começar com um médico, porque às vezes a gente precisa descartar outras condições de saúde que fazem sintomas semelhantes ao da depressão, mas para o tratamento, os dois vão ser importantes. Ou, se mesmo a porta de entrada for através da rede pública, começar com o médico da família mesmo, primeira consulta. Como é que é o tratamento desses transtornos psiquiátricos, para evitar que ele chegue num caso extremo da pessoa pensar em tirar a própria vida? O tratamento, ele envolve uma série de fatores. Pode, em muitos casos, sim, envolver medicamentos. Ele envolve também a psicoterapia, Então, o psicólogo é fundamental também, trabalha em conjunto. E diversos cuidados também com a saúde, né? Além dessa rede de apoio, de proteção da família, que a família pode dar. E aí, como você falou ali no começo da nossa entrevista, dá para evitar chegar em algo mais drástico. Com certeza. Com todos esses cuidados, com toda essa rede de apoio, a pessoa se observando, indo buscar uma ajuda, dizendo, realmente, eu preciso que me ajudem a abrir esse espaço para que ela seja socorrida. Sim, sim, com certeza. Essa é a mensagem que tem que ficar, né? É uma doença, não se trata de fraqueza ou algo assim. É uma doença que tem tratamento e a pessoa recupera a qualidade de vida, passa a viver bem, não tem mais esse tipo de pensamento depois. A gente vai fazer agora uma pequena pausa, doutora Bianca. Nós vamos para o intervalo e, na sequência, a gente volta, então, com mais informações para você. Não saia daí! Estamos de volta com o Nossa Saúde. A gente segue o nosso bate-papo com a doutora Bianca Schwab. Doutora Bianca, a gente está no Setembro Amarelo, né? Como é que está sendo feita essa campanha? Que tipo de ações estão sendo feitas em Santa Catarina? A campanha é para o ano todo. A gente fala mais em setembro, porque o dia 10 de setembro é o dia mundial da prevenção ao suicídio. Então, a gente foca mais nesse tema, nesse mês, mas é o ano inteiro, sim. Já faz quanto tempo que essa campanha é realizada aqui no Estado? No Brasil, ela começou a ser feita desde 2014, através da Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o CFM, o Conselho Federal de Medicina, e implementaram essa campanha no Brasil, em Santa Catarina, 2015, através da ACP. E que tipo de resultados vocês percebem com essas ações todas voltadas aí para a prevenção, para a conscientização sobre o suicídio? O que a gente espera é diminuir o estigma, é falar sobre isso, é quebrar o tabu. Esse acho que é o grande passo para encorajar as pessoas que estejam em sofrimento a buscarem ajuda. E a gente percebe que isso, de fato, vem acontecendo. As pessoas mais nos procuram, falamos mais sobre isso do que antes, parece que com um pouquinho menos de medo do que se falava antes. Ainda passam os lentos, mas é o caminho que a gente tem que fazer. Doutora, onde é que as pessoas podem buscar mais informações sobre o suicídio, sobre as formas de prevenção, enfim? A gente está fazendo diversas campanhas para a sociedade mesmo. Então, no site da ACP, acp.med.br, a gente coloca todas as ações que estão sendo feitas, as datas abertas ao público em geral também. E no site setembroamarelo.com tem um material bem legal, material de apoio tanto para educadores, quanto para pais, quanto para a própria pessoa que está em sofrimento, bem completinho e correto, trazendo informações corretas sobre a campanha. Quais são as faixas etárias mais preocupantes, onde há que se ter um cuidado e uma atenção maior? Principalmente adultos jovens. Mas também os extremos da vida também têm aumentado. Então, crianças, infelizmente, têm aumentado e idosos também. E qual é o papel de cada um de nós nessa luta contra o suicídio? É importante que todos se engajem nessa luta. Então, todos podem participar, podem e devem participar dessa campanha. Como eu falei, no site tem bastante materiais. Então, informação é o primeiro passo. Depois, olhar para o outro com cuidado, com empatia, com respeito, cuidar com os julgamentos, né? E poder ficar mais conectado com as pessoas, mais atento aos sinais das outras pessoas. E quando a gente fala em políticas públicas, como é que está o Brasil com relação a isso? O Brasil é um dos 38 países, dos 182 da OMS, que tem políticas públicas de prevenção ao suicídio, como a campanha Setembro Amarelo, né? Em Santa Catarina, inclusive, desde 2018 é lei, né? A campanha Setembro Amarelo. Então, tem se intensificado ainda mais essas ações. 38 países apenas? 38. É muito pouco. Sim, falta muito ainda. Qual é o maior desafio, né? Em lidar com esse tema, com políticas públicas, enfim, voltadas à prevenção do suicídio? Sem dúvida, o preconceito. É o principal desafio, é a principal barreira. As pessoas têm muita dificuldade de falar sobre tema. Eu entendo que é um assunto delicado. Mas a gente deve falar, trazendo informações corretas, falando sobre como ajudar as pessoas, porque isso comprovadamente diminui o índice de suicídios. Então, a gente salva vidas fazendo isso. Doutora Bianca, e onde é que a prevalência é maior do suicídio? Entre mulheres ou homens? É maior entre homens, né? Três vezes mais do que mulheres. Porém, as mulheres tentam três vezes mais do que os homens. Quero ressaltar também aqui que é importante levar a sério sempre uma tentativa, porque às vezes as pessoas minimizam e falam frases como, ah, é só para chamar atenção, cão que late não morde, né? E não, nesse caso, morde sim. Então, nunca minimizar isso, porque a maioria das pessoas que tiveram esse trágico desfecho já tinham tentado antes. Quem tentou uma vez tem cinco a seis vezes mais chance de tentar de novo do que a população em geral. Então, levar isso em consideração e ter um cuidado e uma atenção maior, né? Agora, doutora, você falou ali que os transtornos psiquiátricos são o principal fator que leva as pessoas a tentarem tirar a própria vida. Porém, as questões ambientais, elas podem ajudar, digamos, essa pressão que a gente vive hoje na sociedade de ser melhor, de fazer as coisas, a correria, redes sociais, enfim. Tudo isso pode ajudar, pode agravar o quadro? Sim. Se somando aos transtornos psiquiátricos, ou às vezes até como fator de risco para transtornos psiquiátricos, né? Tudo isso, esse estilo de vida, estilo de vida não saudável, a correria, a pressão, a demanda, isso pode favorecer até o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos em alguém que já é predisposto. Então, contribui. Mas a gente nunca deve fazer uma correlação única com isso. Por que não? Quase 100% a maioria tem transtorno psiquiátrico. É, lembrando sempre que nem todo mundo que tem transtorno psiquiátrico vai pensar em tirar a própria vida. Sim. Não é assim que funciona. Não, não é assim que funciona também. Não é todo mundo que vai chegar. E também, de 17 pessoas que passam, que pensam em mortes, ah, às vezes seria melhor eu não estar mais aqui, né? Seria melhor dormir e não acordar. Apenas uma que vai chegar na tentativa mesmo, né? Isso passa por várias etapas antes para pensar em realmente ter a ideação suicida, para pensar em algum plano ou algo assim. Então, muitos deles a gente acaba nem tomando conhecimento, a gente toma conhecimento daqueles que tentaram, né? Mas tem muito mais gente que acaba pensando também. Nossa, o tempo está terminando. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a prevenção, né? Então, como é que as pessoas podem evitar chegar, né? Um extremo como esse que a gente vem falando. Acho que esse é o ponto chave, assim. O ponto importante que eu quero deixar aqui como mensagem, né? Já que a gente tem falado aqui que quase 100% dos casos poderiam ter sido evitados, evitados, como é que a gente faz isso? Além de identificar essas pessoas que estejam vulneráveis e levar até o tratamento, tem que fazer o acompanhamento posterior dessas pessoas, mas para todos nós, cuidados com a nossa saúde física e mental. Então, dormir bem, né? Ter uma noite de sono, sete a oito horas de sono, praticar atividade física, se expor à luz natural, que ajuda a regular o ciclo circadiano, que é o ciclo do sono, se alimentar bem, ter relações sociais, né? Cultivar relações sociais. Isso é super importante, principalmente ainda para jovens, mas para todas as faixas etárias. A gente sabe que pessoas mais isoladas socialmente, ou mais solitárias, tem maior chance de deprimir. E o contrário também é verdadeiro. Então, todas essas ações, né? No sentido de cuidar da gente, é uma prevenção para chegar no adoecimento. Doutora, manter então a saúde física, né? A saúde emocional, ela é fundamental para a gente evitar chegar em casos extremos como o suicídio. Sem dúvida nenhuma, né? E para o adoecimento também psíquico, cuidar da gente mesmo. É super importante, então, a gente cuidar da saúde física e mental, até porque casos de depressão, né? Eles estão associados tanto a fatores genéticos, que esses a gente não pode mudar, quanto a fatores ambientais, que esses a gente pode mudar. Então, é ali que a gente tem que se concentrar para tentar fazer diferente. Doutora Bianca, então, o lema da campanha esse ano é A vida é a melhor escolha. Então, é isso aí, né? Então, sim. A vida é a melhor escolha sempre. Eu quero ressaltar essa importância da prevenção, porque as pessoas, quando se recuperam de um transtorno psiquiátrico, de um transtorno mental, elas recuperam também o prazer pela vida. Elas têm, de novo, a qualidade de vida. E é ali que a gente tem que se concentrar. Que isso também é reversível, né? Que é uma doença como qualquer outra, que tem tratamento e viver sempre vai ser a melhor escolha. Doutora Bianca, obrigada por vir aqui ao Nossa Saúde, por trazer informações tão importantes e deixar esse alerta aí para quem está em casa nos assistindo. Muito obrigada. Obrigada também pelo convite. E assim, então, a gente vai encerrando Nossa Saúde de hoje. A você, obrigada pela companhia e até o próximo programa. A gente vai encerrando Nossa Saúde de hoje.